E droga traz felicidade, que destrói a ti mesmo E tu perde os amigos de verdade A cachaça só destrói a família e teu trabalho Te mete em crer que tua vida é o trabalho Olha a filha! A cachaça só destrói a família e teu trabalho E quem ainda está a doença e os braços ainda irão E por todas as comunidades